Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Qual foi a última vez que você brincou ou se divertiu com uma criança? Não estou falando de programas milaborantes com filhos, sobrinhos, afiliados, mas de dar uma atenção especial, viver intensamente o contato com a infância. Comigo sempre acontece de estar em algum lugar, uma loja, um parque, aqui mesmo, e de repente ser surpreendida pelo flerte cativante de um bebê, de uma criança, como se estivesse pedindo a minha atenção. Aí você retribui, faz uma graça e isso já é suficiente para imediatamente ser recompensada com sorriso, uma gargalhada, uma alegria natural. Mesmo quem não convive com crianças em família, sempre passa por situações assim. Às vezes, em alguns segundos, um carinho, uma palavra, só atenção e o afeto mais puro se estabelece. E tem uma espontaneidade, uma pureza e uma felicidade que só as crianças conseguem transmitir. São virtudes genuínas do começo da vida. Isso sem falar que as novas gerações, as crianças de 2018, não sei se você já observou, parecem que elas têm uma inteligência emocional, uma potência criativa, um carisma que me fascina. Fico encantada, de verdade. Conviver e se divertir de verdade com os pequenos é, na minha opinião, um jeito muito prático de cultivar a criança que ainda existe aqui e que ainda existe aí, dentro de você. Mesmo que dizer isso pareça um clichê, tem importância, experimente, eu acho revigorante. Sempre juntas, sempre mulheres. Então, olha o que é isso. Você precisa ensasio, precisamente, biológico, a gente inteira para saber se você já precisou! Hoje vem aqui, as crianças estão em saúde, tipo de ficção necessária para se você jáprise,